Bem, nós estamos vivendo um momento bastante decisivo na vida brasileira, um momento em que a democracia brasileira mais uma vez encontra-se ameaçada por forças conservadoras, por forças que não conseguem conviver com a diversidade, com a diferença, que têm dificuldade de aceitar as decisões populares, forças que não aceitam que tenham sido derrotadas pela quarta vez nas eleições presidenciais. Então é muito importante que todas as pessoas que valorizam a liberdade, que valorizam a democracia, que valorizam o fato de a gente viver num país onde as pessoas possam se expressar a livremente, onde as pessoas possam defender suas ideias, que essas pessoas vá à rua no dia 31 de março. Não se trata nesse momento de defender exclusivamente um partido, de defender uma pessoa, mas se trata de defender o regime democrático, que muitas pessoas morreram, que houve uma luta enorme para que ele fosse conquistado. Nós vivemos já 21 anos de ditadura e essa ditadura só trouxe atraso, só trouxe desigualdade social, injustiça social. A ditadura é inclusive o momento em que todos esses casos de corrupção que está se descobrindo agora, todo esse sistema de corrupção foi montado ao longo da ditadura. Essas empresas, essas macroempresas de construção, cresceram com as grandes obras, com as obras faraônicas da ditadura e todo esse esquema de financiamento privado de campanha a partir dessas empresas foi montado exatamente pela ditadura. Então a ditadura, o golpe, não é a solução. A solução tem que ser, tem que passar pela democracia. Então dia 31, todo mundo na rua, defendendo a democracia.